E agora vamos falar sobre astrologia, a doutrina, estudo, arte ou prática que tem como objetivo entender as influências dos astros no curso dos acontecimentos terrestres e na vida das pessoas em suas características psicológicas e em seu destino. A astrologia do grego astron, que significa corpos celestes e logos, que significa palavra e também estudo, é considerada uma pseudociência, porque mesmo utilizando informações baseadas em fatos científicos e em uma série de outros conhecimentos, sua prática não foi autenticada pela aplicação de métodos científicos consagrados que a coloque no rol das ciências. Segundo a ciência, a astrologia não é confiável porque até o presente momento não há como provar como as posições relativas dos corpos celestes podem ter alguma influência sobre a saúde, a personalidade e outros aspectos relacionados à vida dos seres humanos. Os registros mais antigos sugerem que a astrologia surgiu no terceiro milênio a.C. Ela teve um importante papel na formação das culturas e sua influência encontrada na astronomia antiga, nos Vedas e em várias outras áreas do interesse humano, através da história. Durante séculos, a astrologia se baseou na observação de objetos celestes e no registro de seus movimentos. Mais recentemente, os astrólogos têm usado dados coletados pelos astrônomos e organizado em tabelas chamadas evemérides, que mostram a posição dos corpos celestes. O principal resultado da observação do céu foi a formulação de calendários, que tinham como objetivo medir as variações do clima no decorrer do ano. A função primordial desses calendários era prever eventos cíclicos dos quais dependia a sobrevivência humana, como a chegada das chuvas, ventos, nevascas ou calor excessivo. A busca de aprimoramento dessas previsões tornou necessária a observação e classificação dos corpos celestes. O reconhecimento e a identificação das constelações que compõem o zodíaco surgiram dessa necessidade de acompanhar o movimento das estrelas e, assim, antecipar as mudanças no clima e preparar-se para resistir a elas. Estamos falando que a astrologia foi também, em seu começo, uma tentativa rudimentar de meteorologia. Na Idade Média, a astrologia e a astronomia eram indistinguíveis, caminhavam juntas. A astronomia começou a divergir gradualmente... 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 E agora? Me perdi. O movimento começou a diminuir gradualmente... Até a Idade Média, a astrologia e a astronomia eram indistinguíveis. A astronomia começou a divergir gradualmente da astrologia desde que Cláudio Ptolomeu começou essa separação, que culminou no século XVIII com a remoção oficial da astrologia como matéria de currículo universitário. Pois é, a astrologia fazia parte do currículo universitário até o século XVIII. Hoje, a utilização mais comum da astrologia é a produção da carta astrológica, mapa natal ou mapa de nascimento. Esse mapa é um diagrama que representa a posição dos corpos celestes vistos de determinado ponto da Terra e os relaciona com as diferentes áreas da vida humana. Para cada pessoa, organização, país ou qualquer outra entidade que se queira estudar. Segundo os mentores, a astrologia é a forma mais eficaz de entrar em contato com aquilo que o espírito mortal que somos planejou para viver na matéria. Os hermetistas que formularam as sete leis que regem o universo a partir dos textos de Hermes e Trimegisto dizem que existe uma das leis que diz que tudo é causa e efeito de tudo. Bom, segundo essa lei, a gente já sabe que os corpos celestes e o movimento deles podem influenciar qualquer coisa no universo, porque uns influenciam os outros a partir da lei de causa e efeito. Bom, segundo os mentores, a astrologia é a forma mais eficaz de entrar em contato com aquilo que o espírito imortal que somos planejou para viver na matéria. Explico. Antes de se manifestar na matéria, o espírito perfeito e imortal que somos planeja detalhadamente o que deseja viver na matéria. Eu vivo dizendo isso, né? Isso tem como ponto central aquilo que os mentores chamam de temática kármica, os desequilíbrios com os quais teremos que lidar aqui no mundo material. Essa temática kármica determina a escolha de nossos pais, por consequência de toda a nossa família, os acordos com os possíveis filhos e, por consequência, as nossas relações sexuais afetivas e o nosso lugar no mundo e, por consequência, nossa profissão, ambiente de trabalho, oportunidades e obstáculos com relação à sobrevivência. Segundo os mentores, todo o plano formulado por nós mesmos, enquanto éramos espíritos imortais perfeitos, está contido em nosso mapa astrológico. Segundo os mentores, antes de encarnar, temos que escolher o ponto exato no espaço-tempo em que descemos a matéria e também o ponto exato no espaço-tempo em que vamos sair da matéria. O ponto exato no espaço-tempo para a descida não é o nascimento, é o momento em que fomos concebidos. Mas, espantosamente, uma carta astrológica é baseada na hora e local em que nascemos. Isso não importa, porque, mesmo sendo calculado assim, o mapa astrológico vai nos mostrar o plano divino, apontando até mesmo as dificuldades ou facilidades que tivemos no momento da concepção e do nascimento. Segundo os mentores, e utilizando as exatas palavras deles, um mapa astrológico é uma foto polaroide do momento exato da descida à matéria. E nele estão colocadas todas as dificuldades que você vai enfrentar e também todos os recursos internos que você traz para vencê-las. E qual o papel dos corpos celestes nisso? Como os corpos celestes podem mostrar de forma tão precisa esses recursos, obstáculos, desafios kármicos? Não é isso, é o contrário disso. E é simples. Quando o espírito mortal escolhe o ponto exato no espaço-tempo para descer a matéria, ele sabe que corpos celestes estarão mais atuantes nessa descida e como vão imprimir na energia dele, do espírito mortal, nessa descida, as características que ele deseja. Cada corpo celeste vibra um grupo de características próprias da sua vibração. Essas características estão sempre sendo emanadas dos sóis, planetas e satélites, do mesmo jeito que a gente tem a nossa vibração e emana essa vibração. Nosso planeta também vibra e emana as suas características e imprime essas características em seres humanos que se manifestam em outros mundos. de tal forma que se um dia existir uma nova humanidade em Marte, e um dia haverá, um desses seres humanos poderá ter como regente de seu signo solar ou ascendente o planeta Terra. Deu para entender? E por falar em solar e ascendente, quero dar uma informação muito importante. As características negativas de seu signo solar correspondem à sua temática kármica. As características positivas de seu signo ascendente correspondem à sua missão. E o signo onde está a sua lua mostra a você as características que as pessoas veem em você, características que você tem e não consegue perceber. Segundo os mentores, o mapa astrológico é um recurso muito eficaz para o autoconhecimento. Mas atenção! São Germão e seu livro de ouro nos alertam para o perigo de utilizarmos a astrologia como prática divinatória. Para ele, os astrólogos que utilizam a astrologia para fazer previsões estão influenciando negativamente os humanos, mesmo quando fazem previsões positivas. E há uma razão bastante forte para isso. Eu expliquei a vocês quando estudamos a palavra tempo. O futuro não existe. Ele é construído a partir de nossas escolhas. Cada nova escolha que fazemos cria novas probabilidades de futuro e elimina aquelas probabilidades de futuro que não são mais compatíveis com essas escolhas. O futuro está em constante construção e desconstrução. Então, quando um astrólogo faz previsões, ele influencia as escolhas dos seres. E isso contribui para que as escolhas deles criem probabilidades de futuro que não estariam lá se o astrólogo não as fizesse. No livro, ele dá exemplos bastante fortes, mas nem é necessário recorrer a eles. Basta compreender que todas as profecias existem para não serem realizadas. Profecias são revelações que os mentores transmitem a seres que desenvolveram a capacidade de ouvi-los para que as pessoas façam mudanças em suas atitudes que evitem que algo terrível aconteça. Profetas são seres raros por causa do estado de equilíbrio que precisam alcançar para serem capazes de ouvir mentores em assuntos tão importantes para a humanidade. Astrólogos não são profetas e não cabe a eles utilizar a astrologia para prever o futuro. Nem das pessoas, nem das organizações, nem dos países, nem da humanidade. Seu talento deveria ser utilizado para revelar aos seres qual é o seu plano divino, onde estão os obstáculos internos que eles devem vencer, quais são as tendências negativas e destrutivas mais fortes e que recursos tem dentro de si para equilibrá-las. Isso não impede um astrólogo de examinar o mapa natal de uma pessoa, de um país ou de uma organização e identificar os pontos que podem e devem ser olhados com atenção e melhorados para que todos alcancem mais equilíbrio e harmonia. sempre lembrando a todos que o futuro irá depender das escolhas que cada um fizer. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM B&E E And Eng Amém.